Pessoal, no vídeo de hoje iremos viajar, isso mesmo, vamos viajar com a gamatina para uma viagem de avião, galera Então se vocês querem ver como vai ser, que avião que a gente vai, pra onde a gente vai, não saia desse vídeo até o final do vídeo, por favor Pra vocês verem tudo, vocês interagirem, vocês comentarem também se gostaram do avião, da onde a gente vai e tudo mais, beleza rapaziada? Então fica aí até o final, comenta o que vocês acharam, deixa o like, é muito importante, ativa o sinodicação e manda o canal pra todos os seus amiguinhos, beleza? Ó, é o seguinte, vamos lá buscar o vidotinho reverso aqui, ó, o brabo e a vidotinho reverso E aí irmão, suave na nave, tranquilidade na lagoa? Beleza meu Fiat, ó, é o seguinte cara, a gente precisa dar um jeito de arrumar essa garagem logo, porque, o que é isso? Mano, é um quarto dentro da garagem, é isso mesmo? Mano, nossa, que da hora rapaziada Bom, é o seguinte, eu vou ter que tirar essas coisas aqui, porque a gente vai ter que arrumar pra guardar os carros, pra gente viajar, né? A gente vai viajar, então a gente precisa guardar os carros na garagem, pra que eles não fiquem aqui, aqui fora, né? A toa e tudo mais, perigoso, o povo roubar e tal, então a gente vai guardar eles aqui na garagem, né? Por isso que eu já tô só tirando as coisas aqui de dentro, porque tem muita tranqueira aqui dentro Então eu tô tirando tudo aqui, preparando pra gente arrumar aqui, pra gente guardar os carros, beleza? Ó, vamos lá, só vai ter que tirar essas coisas aqui e de resto já tá tudo certo Bom, eu acho que já vai caber os dois carros, né? Não sei, não tenho certeza absoluta Vamos arrumar aqui, ó Aê, aqui também, pronto Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nós mesmo o carro ali dentro Aqui Aê, pronto E eu acho que cabe o da gamatina também, né? Acho que o da gamatina cabe também, aí, ó Vamos ver É, é, ficou um pouco, um pouco ruimzinho aqui, né? Mas tudo bem, mais, mais cool Vamos fechar aqui a garagem agora Aê, a gente tem que colocar o outro portão depois, né? Pra, pra ficar bonito mesmo, né? Aê, vamos tirar aqui essas coisas do nosso inventário Porque agora sim, a gente vai viajar, hein? Nossa, Vidote, eu tô muito ansioso, cara É sério mesmo, eu tô ansioso demais É, eu também tô ansioso demais, cara Tô muito ansioso pra ver o avião Eu nunca viajei de avião, você já viajou? Não, nunca viajei Então, nunca viajei de avião Agora a gente vai viajar de avião A gente vai pra um lugar muito bacana, sabe? Eu tô... Nossa, eu tô muito ansioso Deixa eu ver se a gamatina tá aqui na casa Vamos ver se a gente acha ela Talvez no quarto novo dela, né? Aqui Olá, gamatina! Tudo bem? Tá aqui Oi, Reverso! A gente tava te procurando Bom, você vai viajar com o Reverso hoje, né? Sim, você vai conhecer o avião Onde eu e a bebê gamatina estamos trabalhando Ah, vocês estão trabalhando lá? Como assim? É, nós somos aeromoças Eu consegui um novo emprego E agora eu vou trabalhar viajando o mundo Que legal, deve ser muito bom, né? Eu também acho que deve Eu nunca fiz isso Então eu não posso te falar se é, com certeza Ah, tá, entendi Mas deve ser sim Deve ser muito legal Porque você vai conhecer um monte de lugar Legal, diferente Você nunca vai ver nada igual, sabe? Hoje eu tô vendo o mesmo lugar que eu vi ontem É, cada dia eu vou estar em um lugar Um dia em Paris Na Europa No outro Em todos os lugares Mas o meu sonho mesmo é conhecer Paris Ah, o seu sonho é conhecer Paris? Aham E também, deixa eu ver A Disney Porque eu vou levar a gamatina lá Se ela me ajudar a trabalhar muito Ah, tá Entendi Bom, é A Disney deve ser legal Nunca fui pra esses lugares É, nem eu também não Mas um dia a gente vai Agora eu vou com certeza, né? Porque eu vou estar trabalhando com isso Então agora eu vou É, verdade Você tem razão Deve ser muito Mas muito bom mesmo Bom É Que hora que é o avião? Olha, ele vai sair onze e meia Agora são onze e cinco Ah, então Então a gente tem vinte e cinco minutos Tá, eu já vou encapsular o vidotinho pra levar Ah Olha, deixa eu te falar uma coisa O quê? A gente tem que tomar cuidado Porque pra gente chegar até o avião Ele já tá lá em cima no céu O quê? Então eu preciso fazer uma coisa Pra gente chegar lá mais rápido Tá, tudo bem Mas como que a gente vai pegar o avião já e vou Ai, o que a gente vai fazer? Ai meu Deus, eu tô com medo Ah, não, não, não Fica quieto que você vai junto Cadê o reversinho? Pronto, encapsulei ele Bom, encapsulei a gamatininha também Nossa, mas ele é barulhento, hein Vê aí É, ele tá um pouco com medo, sabe? É a primeira vez também que ele tá indo Então ele tá Tá bem com medo Bom, eu tô aqui na frente da casa Você tá onde? Tá, tô indo aí também Tá, aqui na garagem eu tô Bom, eu tenho aqui então Alguns itens que eu vou ter que trabalhar hoje Que vai ser servindo o café da manhã Então eu já tenho cereal, leite Pão É, guaraná e bolo Pra quem gosta, né? Tá, beleza Eu tô aqui Tá, então vamos, vai Você tá pronto? Tô pronto Calma aí Eu estou indo pra lá TP Para esse lugar E cheguei Ai, Jesus E agora nós Agora é a sua vez Ai Cuidado Meu Deus, o que é isso? É uma cidade no céu? Ah, eu morri? Não, não Fica tranquilo Aquela cidade ali é onde os aviões eles abastecem e tudo mais Ah, tá, entendi Boa Ai, deixa eu entrar logo que eu morro de medo Ai Vamos entrar porque aqui é muito legal Olha Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu já tô no alto, já Deixa eu parar a gama chiminha Já, você já tá no alto Senta aí, vidotinho reverso Pronto Nós duas como aeromoças E vocês dois como passageiros Olha, vem aqui Vou mostrar a parte legal das aeromoças Olha É aqui atrás Deixa eu deixar o vidotinho reverso aí Pronto Ah Aqui é a parte da cozinha Das aeromoças E aqui é a parte onde a gente guarda todas as coisas Ah, aqui é basicamente o quarto das aeromoças, né? Que é onde vocês mais ficam na viagem É, a gente tem que ficar andando pra lá e pra cá E aqui eu acho que é o banheiro Ah, aonde? Aqui, ó, nesses dois lados aqui São os banheiros das aeromoças São bem pequenininhos Porque não pode ter espaço pra elas, coitadas Ah, por que não pode? Ah, eu também não sei, né? Devia ter mais espaço Entra lá dentro que depois eu abro pra você, vai Não, 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 não Obrigado Ó, é o seguinte Eu vou deitar aqui na minha poltrona E já vou dormir Porque eu tenho muito medo Eu já tô ficando zonzo Ah, você e o vidotinho reverso, os dois? É, mas vai dormindo Pode ser mais rápido Ah, eu vou fazer assim Igual as aeromoças tem que fazer Vai, enquanto os outros passageiros não chegam Boa tarde, senhores Vocês aceitam um café da manhã? Ah, bora Tá aí, pô, eu como tudo Puta, eu vou até marcar aqui Vocês querem o quê? Marcar onde? Na minha prancheta, olha Tem uma prancheta pra marcar Mas, é, você cobre isso aqui? Não, é incluso na passagem Ah, tá bom Então pode me descer aí um cachorro quente, um bolo Um bolo e... Você vai querer leite ou guaraná? Ah, leite Tá, pronto Ah, demorou, vai comer tudo Valeu, aeromoça De nada É, pois é E vocês vão querer mais alguma coisinha? Ah, eu acho que não Ó Então tá bom Boa viagem Põe uns cintas Obrigado Bom, aí ó Vidotinho Até ela, até ela tá treinada já Aí, ó Arrumamos Ó, aí sim, aí Arrumamos nossa mesa Põe a comida aí, Vidotinho Tem morona Vai comer, mamãe Vai Ah, já tá dando até fome em mim também Um pouquinho Ah, eu acho que agora eu vou dormir Ah, eu também Ah, gamadina, vem aqui Oi, fala Que tal a gente aproveitar agora? Porque agora é nossa hora de beijar eles dentro de um avião Verdade Vamos fazer isso Ai, até engasguei Porque eu tô até emocionada Mas o Vidotinho não pode ficar sabendo, hein, bebezinha Tá bom, vai Vai lá, daqui eu vou aqui Hum Ah, ah, que isso? Vocês são Ah, gamadina? Não, é o serviço de aeromoças O serviço de aeromoças é beijo agora? É, carinho para os passejeiros Ah, pra gente viajar melhor, é assim? É, pra viajar melhor Faz parte do pacote Hum, entendi Tá, tudo bem Olha E aí como que a gente vai dormir, então? Já que o carinho vem depois do... Ah, é melhor você ficar acordado Ah, mas eu tô com sorte Mas eu também gostei do piacho da Gamma Tcherny, hein, aeromoça Então, então é só vocês ficarem acordados Se vocês quiserem mais carinho é só dormir Ah, tá, beleza E aí, Vidotinho em reverso? Ah, bom Eu acho que eu vou dormir Epa Carinho Ah, carinho Ah, tudo bem Rapaziada, esse avião é muito bom Mas tipo assim Cadê o resto dos passageiros? Eles estão chegando Logo, logo eles estão chegando Eu vou lá na frente recepcionar eles Vocês ficam aí junto com a bebê Pegando a tirinha Tá bom, então Tchau Vou lá pra frente Tchau É isso aí, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe o seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Manda o canal pra todos os seus amigos E pelo jeito chegou alguém que tem cachorro aqui Eu não sabia que cachorro podia viajar no avião Mas tudo bem Até o próximo vídeo Falou e tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança